Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. Hoje, a bancada de entrevistadores é composta por Simonetta Persichetti, jornalista, crítica de fotografia e professora da Faculdade Casper Libero. Beto Ricardo, antropólogo e coordenador do Instituto Socioambiental. João Weimer, fotojornalista e editor da TV Folha. Matthew Schertz, coordenador editorial do Planeta Sustentável e editor de projetos especiais da National Geographic Brasil. E Washington Oliveto, publicitário e chairman da agência de publicidade W. Macan. Como sempre, teremos também as ilustrações do nosso cartunista Paulo Caruso. Como este programa está sendo gravado, hoje não teremos a interação com as redes sociais. Sebastião Salgado, você se tornou mundialmente conhecido e admirado pelas imagens de pessoas em situações dramáticas ou aflitivas, sempre alguma palavra parecida. O seu último trabalho, Gênesis, é uma sequência deslumbrante de fotos que mostram bichos, paisagens naturais, etnias, várias delas muito antigas e quase sempre em extinção. E você disse que nesses oito anos em que você fotografou para este trabalho, você fez uma viagem ao paraíso. É exagero deduzir que nas experiências anteriores você fez estágios no inferno ou no purgatório, pelo menos? Não, eu não posso dizer isso de forma alguma, porque na realidade toda a minha vida de fotógrafo foi a minha vida. Não é que eu fui um fotojornalista, não é que eu fui um fotógrafo engajado, não é que eu fui um fotógrafo antropólogo, não é que eu fui um fotógrafo economista. Eu fotografei o que foi interessante para mim, o que me deu um grande prazer, o que me deu uma grande revolta, o que era inteiramente compatível com a minha maneira de pensar, com o meu código ético. Então, eu vivi momentos dramáticos, momentos difíceis. E vivi momentos de grande prazer nas minhas sequências de reportagens anteriores. Eu acho que sim... Mesmo em momentos dramáticos? Não, tive momentos dramáticos, mas eu não posso dizer que eu... É muito duro, é muito forte a expressão viver no inferno. As pessoas que eu fotografei viveram no inferno em alguns momentos. Foram momentos que me machucaram muito, a ponto de eu querer abandonar a fotografia no momento, abandonar, passar, mudar outra coisa. Mas tiveram também momentos de imenso prazer. Quando eu fiz o livro Trabalhadores, foram cinco anos de trabalho no mundo da produção. E olha, fotografar as pessoas que trabalham é uma maravilha. Porque as pessoas têm um grande orgulho no trabalho que elas fazem. Então, pra mim, foram cinco anos de grande integração. Quando eu fiz o trabalho com o Movimento Sem Terra aqui no Brasil, fizemos até um Roda Viva nessa época com o Matinho Suzuki, que estava aqui. Eu tive um grande prazer de trabalhar com o pessoal que acabava de conquistar a terra, que começava a viver de uma outra maneira, uma grande dignidade. Então, eu tive momentos fantáforos também na minha outra vida de fotógrafo. Perfeito. Sebastião. O Archa Tolivento. Eu acabei de ler, há pouco tempo atrás, um livro chamado Todo Aquele Jazz, o original em inglês, ou All That Jazz, que é um livro que tem uma história interessante. É um sujeito que gosta de jazz, que estudou muito, ouviu muito jazz. E ele pegou personagens como o Chet Baker, o Lester Young ou o Thelonious Monk, de quem ele conhecia bem a história, e ele pegou fotos desses caras, que normalmente são fotos muito fortes, muito dramáticas, e construiu uma mistura de biografia de cada um misturada com ficção. Então, ele fez a vida imaginada do Chet Baker, na opinião dele, a vida imaginada do Thelonious Monk, do Lester Young e de muitos outros, a partir da foto. Tem uma definição dele de uma grande foto que me interessou muito, e eu queria saber a tua opinião. Ele disse que, olhando aquelas fotos dessas grandes figuras do jazz, ele chegou à conclusão que uma grande foto é aquela que, apesar de ter aquele momento específico, ela permite a quem está vendo, ver aquele momento, mas ver um segundo antes e um segundo depois da vida daquela figura. O que você acha disso? Olha, eu acho interessante, muito interessante. O meu conceito não é muito diferente desse, só que um pouquinho mais largo, um pouquinho mais amplo, de que em uma fotografia que dura uma fração de segundo. Eu estou apresentando uma exposição que está começando hoje no Sesc Belenzinho, são 250 fotografias, 245 fotografias. Se eu considero, em média, um 250 avos de segundo, o que é mais ou menos isso, umas eu fiz, mais uma, menos, mas em média me daria isso. Todas aquelas fotos de segundo me dão um segundo, adicionadas. Então, eu conto uma história de oito anos, condensada em um segundo, realizada de fotografia. Mas, naquelas fotografias, eu conto uma história do planeta. Pelo menos eu tenho a pretensão de, colocada junto, contar essa história do planeta. E ali dentro, vendo aquelas fotografias, eu acho que as pessoas têm o sentimento da dinâmica do planeta, da grandeza do planeta, da dignidade dos outros animais que eu fotografei, que eu nunca tinha fotografado, das populações humanas que eu fotografei. E, olhando aquelas fotografias, você conhece a minha história. Você conhece de onde veio a minha luz, a relação que eu tive e que eu tenho com a natureza. Se eu olhar um pouquinho mais, você vai ver meu pai, minha mãe, minha escola primária. Você vê a minha vida todinha ali. E aquela intervenção que eu vim, que eu trouxe, todo o meu corpo de 10, todo o meu aparato de 10, naquele momento eu fiz uma intervenção mostrando aquilo que todos estão vendo, mas mostrando da minha maneira, mas mostrando de todas as formas. eu trago ali dentro tudo isso para fazer a minha intervenção. E uma fotografia é muito mais que aquela fração do segundo. É uma história completa ali dentro, para frente e para trás. Na sua definição, é um segundo para frente, um segundo para trás. Na minha, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Mas é uma fotografia muito mais dinâmica do que isso. simoneta e depois do Beto Ricardo. Sebastião, vendo assim agora, embora sabendo que Gênesis veio depois de um tempo que você parou de fotografar e acompanhando o teu trabalho, eu vejo trabalhadores, Êxodos e Gênesis, como uma trilogia do seu trabalho. Você acha que você fechou o seu inventário do mundo, que começou com um trabalhador que estava sendo esmagado para uma nova economia, Êxodos, as pessoas que procuravam sobreviver também a essa nova economia e agora você nos brinda com alguns lugares onde ainda é possível viver nesse mundo. Você vê isso dessa maneira ou não? Eu acho que a gente pode ver isso dessa maneira, mas eu não fiz necessariamente com esse propósito. Quando eu falei agora mesmo que a minha fotografia foi minha forma de vida, foi realmente minha forma de vida. Eu acho que tem que ter, na vida da gente, tem que ter uma certa coerência com o seu comportamento, sua ética, sua ideologia. E quando eu fui fotografar trabalhadores, foi um ex-economista que foi fotografar trabalhadores, foi um ex-estudante de economia marxista, foi uma pessoa que participou no movimento de esquerda aqui no Brasil, na França. Então, trabalhadores, para mim, eu tinha uma enorme motivação de ir. Eu fiz com um prazer imenso, fiz um grande pedaço da minha vida, eu tive aquela motivação para fazer. E terminando de fotografar trabalhadores, eu comecei a notar uma coisa muito interessante que estava acontecendo. É que, uma palavra que apareceu depois, globalização, mas naquele momento, eu vi a globalização. Eu vi um país como o nosso, que, quando eu era menino, 90% dos brasileiros moravam no campo, vindo de uma maneira brutal para as cidades, para participar do movimento produtivo do país, com aumento de indústria, com concentração dos polos industriais. Vi na China, vi na Índia, vi nesse país todo. E, fazendo trabalhadores, no fim, eu comecei a fazer essas observações e resolvi fazer uma história sobre a reorganização da família humana. Então, fui fazer êxodos e, junto, como eu trabalhei muito antes na África, eu vi os deslocamentos de populações refugiadas, eu vi quantidade de pessoas que atravessavam a fronteira internacional em busca de um trabalho mais digno. Eu coloquei tudo isso no projeto e mais, eu fui refugiado na França um certo tempo e sou imigrante até hoje. Então, era a minha história também que eu estava fazendo. Então, isso é inteiramente compatível com a minha maneira de viver. Nós começamos um projeto ambiental lá no Vale do Rio Doce, no Instituto Terra, em Aimoresco, nós estamos plantando uma quantidade de árvores. E, essa ligação com a natureza, essa compreensão de que o debate, a discussão, pode ser mais só sobre a distribuição de renda, sobre a pobreza, não é isso? Eu acho que tinha que entrar também o lado do planeta, o lado ecológico, a proteção do, do meio ambiente, não é? E fazendo esse projeto, naturalmente, eu fui em direção ao Gênesis. O Gênesis não é nada mais, nada menos do que um corte, mais ou menos, representativo do que tem de prístino no planeta. E, aí, se eu coloco isso tudo junto, eu estou contando a minha vida, eu estou contando o meu sentimento. Não é que eu me transformei num fotógrafo de animais, num fotógrafo de paisagem, é uma história, uma história que, para mim, era importante nesse momento. mas você tem razão. Se eu considerar a minha vida como um círculo aqui, eu talvez tenha completado uma etapa da minha vida, você entende? Que dá uma certa leitura nesse sentido. Beto Ricardo. Então, Sebastião, com a integridade, com a intensidade que você trabalha, imprime isso nas suas fotos, eu queria te perguntar quanto é que custa fazer uma imagem dessas que estão expostas no Gênesis. Não no sentido meramente monetário, mas tudo que envolve as mediações necessárias, os recursos, a disponibilidade de tempo. Então, eu queria sugerir, por exemplo, eu vi ontem lá na exposição aquela sequência de imagens dos pastores de renas lá no Ártico. Quanto custa fazer uma imagem daquela? Quem sabe você podia revelar essa memória de cálculo para a gente entender como é que você trabalha. Olha, custa uma enorme organização. Eu tentei chegar durante três anos naquele grupo de nenetes, que são nômidos no norte da Sibéria, para me fazer aquela migração de renas. A organização muito complicada, porque as condições de trabalho muito especiais. Eu trabalhei entre menos 35 e menos 40 graus e tinha que localizar um grupo e me aceitar, se eu pudesse viajar com eles, eu tinha que encontrar alguém que falasse a língua nenete e que ao mesmo tempo falasse inglês. Eu não consegui, finalmente eu consegui um tradutor em Moscou que falava inglês e necessariamente ele traduzia em russo para o meu guia local e ele traduzia em nenete para os nenetes. A gente fazia uma tradução mais ou menos em patamares para chegar a se compreender. eu tive que criar uma infraestrutura de trabalho, veículos, veículos que pudesse andar na neve para a gente encontrar um grupo de nenetes que ele me aceitasse viajar com eles. E depois que me aceitasse, eu tinha que estar mais ou menos equipado para viajar como eu fiz com eles durante 47 dias, estando fora naquela temperatura durante pelo menos 12 horas por dia. Então, isso é necessário uma enorme organização. Claro que tem um custo. Tem um custo de eu alugar um blindado do exército soviético, do exército russo, que é o veículo desarmado, mas que faz o transporte entre as aldeias da Sibéria no inverno, que é muito complicado, não é? Você passar com aquele volume de neve, com aquela quantidade de gelo. Um outro veículo com rodas enormes, 1,75m por 60m de largura, com quatro, seis rodas com tração, para eu poder deslocar, chegar ao ponto de encontrar essas populações, levar uma certa quantidade de combustível, preparar um helicóptero que eu sabia que em um momento qualquer eu poderia fazer uma foto aérea e já contactar antes. Isso levou muito tempo. E o medo de brasileiro de eu trabalhar numa temperatura daquela. Para um russo não seria um problema maior, mas para um brasileiro, sim. Então, tudo isso eu tive que organizar, mas isso era só a história dos nenetes. Paralelo à história dos nenetes, eu fiz, preparando essa história, eu fiz uma história no sul do planeta, saindo das Malvinas, indo para a Geórgia do Sul, trabalhando nas ilhas, sanduíche, e voltando, preparando com um barco. Fiz uma história aqui no Brasil com os OES, grupo indígena, na Calha Norte da Amazonas, mas eu tenho uma equipe coordenada pela Lélia, que é a minha esposa, minha companheira, minha sócia em tudo na vida, que tem uma capacidade de organização fenomenal. E com toda essa equipe organizamos. E claro que tudo isso tem um curso financeiro. E esse curso financeiro nós obtivemos através de um grupo de revistas, grandes revistas internacionais, que trabalharam comigo, seguindo todo o projeto, três fundações americanas e uma empresa brasileira que é a Vale, que a partir de 2008 entrou no projeto quando as revistas começaram a perder o poder econômico para a chegada do internet dentro do mundo da publicação. Ela realmente perdeu a potência econômica. Sebastião, para tentar completar a roda ainda do primeiro bloco, João Weiner e depois Matthew Schertz. Vamos lá. Eu acho que todo fotojornalista quando vai dormir sonha com fotografia, eu acho que o cara sonha que é o Sebastião Salgado. Você quando vai dormir sonha que é quem? Eu sonho com tudo que eu faço. Sinceramente, eu viajo dormindo. Eu tive uma série de fotógrafos, eu tinha uma grande admiração por eles. Eu tive uma grande amizade com o Cachê Bresson, que é um fotógrafo que eu tinha realmente uma grande admiração, com o Álvaro Esbrava, que são todos fotógrafos que já morreram, George Rodger na Inglaterra, mas, na realidade, para mim, a fotografia era minha, era minha vida, era o que eu me interessava fazer. Nenhum desses fotógrafos, a fotografia deles realmente me influenciou, a vida deles me influenciou. Você também sonha com o Sebastião Salgado, não é? o melhor é que era. Então, Mateus Scherz. Sebastião, você passou, você concentrava a sua obra numa única espécie, que é a espécie humana, e passou, com essa última obra, a fotografar animais de diferentes espécies. Você foi, de certa forma, do social para o ambiental, e com isso me parece que você se entusiasmou e está animado e está otimista. É impressão minha ou você ficou mais otimista ao se voltar para a questão ambiental? Eu fiquei mais otimista em me voltar para a questão ambiental. Olha, quando eu comecei o nosso, eu comecei, como nós começamos, o nosso projeto ambiental no Vale do Rio Doce, eu estava saindo de uma reportagem muito dura. eu fiz uma história sobre as migrações, que foi apresentada aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, no ano 2000, eu saí machucado daquela história. Eu vi a morte de uma maneira terrível, eu vi a violência provocada por nós mesmos, eu não acreditava mais que a espécie humana tinha uma possibilidade de sobrevivência. Eu acho que a gente estava indo diretamente contra o muro. E, nesse momento, eu me retirei da fotografia. Coincidência, foi o momento que meus pais ficaram velhinhos, e quiseram passar a propriedade rural que a gente tinha no Vale do Rio Doce, a fazenda na qual eu cresci, para a Lely, para mim. E, quando nós recebemos essa terra, ela estava tão ferida quanto eu, tão morta como eu. Um vale que tinha sido um vale fantástico, ecologicamente fantástico. Quando eu era menino, essa fazenda teve mais de 50% de cobertura florestal de Mata Atlântica. Eu cresci no paraíso, como você falou. mas, olha, ali estava totalmente destruído. Nós tínhamos menos de 0,5% de cobertura florestal. E nós tomamos uma decisão, através de uma ideia da Lely, de replantar a Mata Atlântica. A Lely falou, Tião, você disse para mim que você sempre cresceu no paraíso. Vamos reconstruir esse paraíso, vamos replantar a floresta. A Lely tem uma paixão profunda pela natureza. E nós começamos a plantar e, a partir desse momento, a fotografia, a ecologia entrou em mim. Nós começamos a plantar e eu não tinha nenhuma militância ecológica nesse momento. Eu tinha uma aproximação grande com a natureza porque eu cresci na natureza. E nós começamos e, nesse momento, a natureza entrou em mim de uma maneira tão forte. Você fotografava, fotografou isso, Sebastião? Um pouco. O que aconteceu na fazenda? Nós temos bastante fotografias disso. Olha, a exposição Gênesis, nós temos quatro exemplares dessa exposição e a exposição de Paris vai começar no dia 26 de setembro e nós vamos fazer um pedaço da exposição a apresentação do projeto do Instituto Terra. Então, eu tenho um pouco dessas imagens. a pergunta do Márcio Schertz. Tudo bem. Não, é só para te dizer que, normalmente, as pessoas, ao voltar para a questão ambiental, se desesperam e você fez o caminho do contrário. Eu ia chegar lá, mas a questão é essa. Olha, quando eu vi as primeiras aves nascer em uma terra que era completamente morta, a terra era morta, eu não acreditava que uma nasceria. E quando eu vi dezenas de milhares nascer, quando eu vi os pássaros voltar, quando eu vi a água voltar e quando eu vi naquelas árvorezinhas que tinham 70 centímetros de altura, eu compreendi que uma árvore como um ser humano é que um ser humano quando nasce, você tem que proteger, você tem que ensinar a andar, ensinar a falar, mas é um ser humano em todas as reações, em tudo que ele devolve na relação que você tem com ele, uma árvore igualzinha, eu vi que uma árvore pequenininha, ela já dava folha, já dava flor, não é? E que ela já recebia os insetos, já recebia os pássaros. Então, quando eu vi aquela vida de uma maneira tão elegante, tão forte ao voltar, eu comecei a acreditar que a gente poderia fazer de outra forma, que existia uma esperança, está certo? E que a esperança seguramente estava ligada ao planeta. Sebastião, vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o fotógrafo Sebastião Salgado. Voltamos para a entrevista com o fotógrafo mineiro Sebastião Salgado. Sebastião, antes de passar a palavra a Washington Oliveira, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta com base em uma declaração que você fez agora há pouco. Você disse que por um determinado período você deixou de acreditar na espécie humana. E você disse também no livro, na introdução, que você ficou muito impressionado com a capacidade de recuperação da natureza, rapidíssima, os bichos voltam, as plantas crescem, etc. E você disse que a natureza tem solução. E o homem, ele tem defeitos de fabricação insanáveis pelo que você viu ou ele também tem recuperação? Olha, pelo que eu vi fotografando o Gênesis, o Gênesis, eu fiz uma viagem no planeta e fiz uma viagem um pouco na nossa história e descobri que nós somos muito mais velhos do que eu imaginava. nós temos 10 mil anos, temos 50 mil anos. Eu encontrei com essas populações que eu fotografei que estão vivendo exatamente da mesma maneira que nós vivemos há 10 mil anos, 15 mil anos, 50 mil anos, várias coisas. O que é essencial para nós já existia. A ideia de comunidade já existia. A ideia de solidariedade já existia da mesma maneira. O amor já existia. Então, algumas coisas que são importantíssimas, as verdadeiras coisas importantes na nossa sociedade já existiam. Nós tínhamos já uma quantidade de bens materiais que nós só quantificamos, nós só aumentamos, fizemos uma produção em grande escala para o grande número que nós somos hoje, mas já tínhamos antibiótico, anti-inflamatório, uma série de coisas. Então, eu tenho uma grande esperança que em um momento essencial qualquer e possivelmente esse momento não está tão longe como nós imaginamos, hoje com o aquecimento global do planeta, nós estamos tendo um movimento, uma aceleração de modificação de temperatura muito maior do que a gente poderia prever que fosse. e a gente risca de ter que mudar o nosso comportamento em muito curto prazo e de fazer uma volta muito maior que a gente imagina em direção ao planeta e que possivelmente no momento, no momento essencial, no momento dramático, a gente possa compreender e fazer junto algumas ações que possam permitir que a gente viva melhor nesse planeta ou que a gente continue a viver nesse planeta. Perfeito. O acho, então. se Gênesis tivesse uma trilha, ou talvez até tenha, uma trilha sonora, quais seriam as canções de Gênesis? Eu acho que eu cantei o tempo todo que eu estava fotografando Gênesis. Eu descobri uma forma de me concentrar quando eu usava ainda filme, hoje estou usando uma câmera digital, de... Eu tinha que me manter concentrado, eu tinha que me manter dentro de um fenômeno, fotográfico que eu estava realizando, eu tinha que me ligar completamente a ele. E aquele... Aquele momento de mudar o filme, a cada 32 fotografias que eu trabalhava com câmera de formato médio no Gênesis e anteriormente com 35 milímetros, cada 36 fotografias, naquele momento de tirar o filme da câmera, proteger o filme, colocar uma outra caixinha, colocar ali dentro, eu quebrava a minha sequência de concentração. então, eu descobri, não que eu tenha sido um propósito meu, mas um dia uma equipe da televisão alemã estava fazendo um filme sobre o meu trabalho na China e à noite, nós estávamos no mesmo hotel, eles me chamaram, me colocaram um fone no ouvido, na câmera para me ver a imagem e eu comecei a ver que eu cantava praticamente todo o tempo que eu fotografava. E aí eu vi que era a forma que eu tinha descoberto de me manter completamente concentrado criando uma linha musical que eu me segurava e na hora de trocar eu estava cantando e continuava fotografando e estava cantando. Então, para mim, a música de Gênesis são todas as músicas populares brasileiras que eu aprendi durante toda a minha vida, todas as rancheiras que eu aprendi naquele interior de mim. que música você cantava? Olha, eu passo de uma a outra que você não pode imaginar a velocidade, entende? De um ritmo a outro. Mas é o popular brasileiro. É o popular brasileiro. Absolutamente o popular brasileiro e o que chamam hoje música sertaneja, a gente chamava de rancheira naquela época. Música do interior. Eu sou do interior, cresci na roça e essas músicas para mim são... Aí moresta. Aí moresta. Então, para mim, essa é a música do Gênesis. Foi a música da minha vida. Tem alguma música que você possa citar? Qual é a sua música sertaneja preferida? Tem alguma? Olha, tanta música sertaneja. Meu pai adorava música sertaneja e eu lembro quando eu era criança, nós tivemos um dos primeiros rádios em todas as fazendas da região e que no domingo a gente ligava o rádio e as pessoas vinham de longe a cavalo para escutar o rádio. Em torno das 10 horas da manhã, da manhã, meu pai ligava o rádio e são aquelas músicas maravilhosas de Alvarengue, Ranchinho, Cascatinho, Inhana, que são as músicas fantásticas. As pessoas da minha geração sabem o que eu estou fazendo. São os clássicos da música sertaneja. Beto Ricardo. Eu não estou querendo encurtar a prosa, que acabou, mas eu queria perguntar para você, Sebastião, você que é um cidadão planetário, andarilho, multilocal, com raízes em Minas Gerais e antenas espalhadas pelo mundo, você vai completar 70 anos no ano que vem. Eu imagino que você já deva estar pensando o que você vai fazer com o seu legado fotográfico, por exemplo, apesar de que ele é muito integral, quer dizer, não são apenas as fotografias, são a tua vida, a história toda. O que você gostaria de fazer com o seu legado? Olha, Beto, eu tinha muita vontade que tudo o que eu fiz em fotografia, todo o meu arquivo, todos os meus negativos, eu tenho mais de 400 mil cópias realizadas que estão com ele, possivelmente seja um fotógrafo que mais tenha trabalhado na história da fotografia, que esse legado servisse para as outras gerações, que servisse para um centro documentário, para as escolas de fotografia, de fotojornalismo, não é isso? As escolas de arte e que as pessoas vissem a forma que eu trabalhei, porque eu organizei a minha forma de trabalhar. Eu tenho minhas plantas de contatos, eu fotografei por histórias, então eu tenho meu grupo de contatos que fazem uma história, meu grupo de cópias de leitura, que são milhares, que mostram a maneira que eu organizei, então eu tinha muita vontade que isso viesse para um centro documentário. Eu começo a ter propostas, é claro, quando você fica um fotógrafo nessa idade, um pouco mais velho, eu estou com uma proposta de um grande centro documentário no Texas, em Austin, para levar meu arquivo para lá, meus negativos, minhas pranjas de contato. A Universidade de Toronto, no Canadá, me aproximou. Então, eu estou em discussão com eles, mas eu tinha muita vontade em que esse material viesse para o Brasil. Eu tenho exposições completas, eu tenho fotografias, hoje, que são vinteges, que têm um preço incrível, que eu queria incluir nesse grupo de fotografias e que ele servisse para outras gerações brasileiras. Eu vou tentar, mas para isso é necessário um esforço muito grande, porque não só trazer o material, não só adaptar, mas seria um investimento na manutenção, na forma de manter esse material vivo, que essas exposições pudessem circular e, durante o tempo que eu estiver vivo, eu quero participar. E, depois, que esse arquivo fosse organizado de forma que ele continuasse sem mim. Conte conosco. Sem dúvida. Se o Brasil tiver um mínimo de pudor, aí ele toma providência para isso, os governos. Sem dúvida. Se monetar. Sebastião, você deu visibilidade para muita gente e trouxe à luz várias situações. como é que foi ter o seu trabalho acompanhado e filmado pelo seu filho, Juliano, que te acompanhou, pelo Wim Wenders. Então, como é que foi você sair de trás das lentes e se tornar um protagonista? A coisa mais complicada da vida... Imagino. Olha, é muito difícil trabalhar com cineasta. Fotógrafo é um átomo e um cineasta é uma célula. Sabe? Nós somos rapidíssimos. Você se integra a qualquer corpo, não é? Você chega sozinho ou com um assistente numa comunidade, você faz parte da comunidade, faz imediatamente, alguma coisa acontece. Antes dela acontecer, você já está lá com a sua câmera. E o cinema é diferente, o cinema é mais lento, o cinema tem que gravar, o cinema tem o som, o cinema tem iluminação. e com o meu filho, que eu achava terrível trabalhar, ele trabalhava com uma câmera, ele fazia o som, e eu vi que ele era rapidíssimo. Convi em vendas. Complicadíssimo, porque ele trabalha com três câmaras, com um grupo de seis, sete pessoas, realmente uma equipe. E olha, fica pesadíssimo, complicadíssimo. Ano passado... Você sabe posar para as câmeras? Não, mas nesse caso eu não precisava posar. Foram entrevistas, foram partes da minha vida. Se precisar posar, você é bom nisso? Seria um bom modelo fotográfico? Eu sei, não. Eu acho que sim, porque eu fiz tanta gente posando para mim, você entende, que eu acho que daria, eu acho que isso aí não é um grande problema, você entende? Eu me faço fotografar, por exemplo, aqui eu tenho me feito fotografar muito, eu sei que eu ajudo os fotógrafos, eu sei como... Eu queria que você colocasse para mim, eu também me coloco. Então, isso aí não é um grande problema. Mas no cinema é diferente, não é necessário posar, é um corpo estranho que entra na sua fotografia. O ano passado, eu e a Lely tiramos férias aqui na Bahia, no Morro de São Paulo, eu vim novinho em Folha. Cheguei lá no Instituto Terra, a equipe do Vim estava com o Vim, olha, em dez dias, eu estava mais cansado de quando eu fui para as férias, sabe? E o cinema nunca está satisfeito, o cinema você tem que fazer, refazer, repetir, a mesma questão é colocada várias vezes. Olha, a Câmara não funcionou direito, a Câmara número um, aí você vai de novo, aí foi o som da outra que não foi. Olha, é profundamente cansativo. É, Sebastião. João. Você citou já algumas vezes a Lélia, falando do teu filho, tem uma coisa que é uma constatação até da vida, alguns grandes talentos da história da humanidade como você, tem uma mulher que é uma poderosa chefona, sei lá, John Lennon, com a Yoko Ono, o Cristo, o grande escultor, a Jean-Claude. A Lélia é uma poderosa chefona com você? Total. A Lélia tem uma potência de fogo, você não pode imaginar. A Lélia tem uma capacidade de organização, de coordenação, uma capacidade de mando. Olha, eu sou o que fala, não é? Eu sou o que comunica muito, a Lélia é o que faz. na nossa organização fotográfica, ela que coordena realmente tudo, ela que sabe das contas, ela que sabe dos preços. Logística. Ela que sabe da logística, ela que sabe da organização, ela que sabe dos contratos, a questão que o Beto me colocou, ela que sabe realmente de tudo. E na questão ecológica, todo mundo fala o Instituto Terra do Sebastião Salgado, é enorme tiro, o Instituto Terra da Lélia, porque é ela que é o presidente do Instituto. Eu sou testemunha disso, eu vi isso lá. Ela que é organiza. A pergunta do Beto Ricardo foi mal endereçada, tinha que ser feita a mulher do Sebastião Salgado. Tem que ser feita a Lélia. E a Lélia, olha, eu acho uma injustiça enorme em relação à Lélia, porque o fotógrafo é como a ponta do iceberg, não é? Você só vê o fotógrafo de cima, mas atrás você tem uma organização incrível. E a pessoa que organiza meu trabalho para mim realizá-lo, que me dá todas as condições de trabalho, que me dá um equilíbrio emocional enorme, afetivo enorme, e que organiza toda a apresentação do meu trabalho, que a Lélia tem um gosto extremo, um gosto fantástico. Ela que cria, ela que desenha os livros, ela que é a curadora do trabalho, ela que coordena toda a apresentação do meu trabalho. Então, é a pessoa que eu amo, eu adoro a Lélia, nós vivemos juntos há 50 anos, que bom, mas você tem 100% a razão na sua pergunta. É a Lélia que manda. João Weimer. Vamos lá. Sebastião, a gente vive hoje... Matthew Schertz, em seguida. A gente vive hoje num mundo que está inundado de imagens, tem fotografia por todos os lados, as pessoas fotografam loucamente com seus celulares, publicam. Você acha que essa overdose de imagem que a gente está submetido faz com que o fotojornalismo perca um pouco o poder transformador que ele tem, ou já teve mais, ou tem menos agora do que teve há pouco tempo atrás? Eu aproveito para perguntar se você fotografa com o celular. Olha, eu acho que não. Eu acho que essa overdose de imagem, ela já existia. Eu acho que a gente vê muito menos imagens que a gente via há 20 anos atrás. Quando a gente tinha aquela câmerazinha, aquele short shotzinho, quando você tinha a sua pequena Kodak, você ia lá na loja que revelava o seu filme e você copiava todas as fotos. Você chegava em casa, você via a sua fotografia, você fazia um álbum, o álbum era importante, com o telefone e isso tudo acabou. Você fotografa, você vê um pouquinho, você vai fotografar, você fotografa tanto que você não vê nenhuma. Então, eu acho que no termo fotografia, a gente usa menos a fotografia no âmbito comunitário, no âmbito familiar, do que a gente usava antes. A fotografia passou a ser uma linguagem, para mim, muito mais ampla. Hoje, com as redes sociais, com a internet, com a fotografia, ela é muito mais usada que a imagem contínua, porque ela usa menos memória. Mas, o verdadeiro número de fotógrafos, os fotógrafos reais, só de jornalistas, ou fotógrafos mesmo, são mais ou menos os mesmos. Isso não mudou. Para ser fotógrafo, você precisa ser fotógrafo. Você não precisa ter um telefone, você não precisa ter uma boa câmera para ser fotógrafo. Você precisa ser fotógrafo. Você precisa amar a fotografia, amar o que você faz e viver densamente para ela. Então, eu acho que isso aí não mudou em nada. Isso não quer dizer que a fotografia vai existir por muito tempo. Possivelmente, com as mudanças tecnológicas, não é isso? A câmera fotógrafa passa a ser uma outra coisa e vai evoluir. No momento, ela pode desaparecer. Mas, no momento atual, não. Eu acho que a fotografia tem a mesma potência. E fotografar com o meu telefone celular? Fotógrafo, sim. Você entende? Fotógrafo. Eu tenho... E hoje, com o meu novo telefone celular, que tem 16 gigas, eu faço umas fotografias bonitinhas e em cor. O que eu não uso também. eu faço, olha o macho muito bonitinho e terminou, fica ali. Mas as que eu uso mesmo, não põe no Instagram, não põe no Facebook, nada. Não, eu não uso o Facebook. eu sou de uma geração mais antiga. Eu sei que eu tenho um Facebook. Mas é falso ou é verdadeiro? Eu já tinha um falso que eu nunca tinha visto, que mantinha o falso. E agora, com o início do Projeto Gênesis, com a primeira exposição, a primeira apresentação feita no Museu de História Natural em Londres, uma jovem brasileira, que se chama Júlia Sotili, jovenzinha, onde a dinâmica foi contratada pelo Museu de História Natural para organizar o meu Facebook. E ela fez, fez de uma maneira fantástica. E esse Facebook está por aí, ligado. Mas eu nunca vi o falso e nem nunca vi o real. Eu nunca me interessei realmente a ver. Eu sei que as pessoas me mandam uma série de coisas, se eu quero me conectar com o LinkedIn, com uma série de coisas. mas eu nunca me contatei. Eu acho que... Olha, na realidade, eu não sei enviar um e-mail. Eu sei enviar pelo meu telefone. Mas usar o computador, eu não sei, não tenho interesse. As minhas... Hoje eu trabalho com a câmera digital, mas eu não edito na tela do computador. Eu edito ainda na prancha de contato. Me fazem uma prancha de contato a partir do arquivo digital. Eu termino realizando as minhas cópias de leitura. e quando eu termino a minha seleção, eu realizo uma série de negativos, quatro por cinco polegadas e volto a um ampliador e tiro. Na realidade, eu uso uma câmera digital como eu usava uma câmera de filme. Eu mudei a base. Antes eu registrava as minhas imagens num suporte plástico, que era um filme. Hoje eu registro num suporte digital. Que é o Pix. Mas é tudo. Mas o processo é exatamente o mesmo. Perfeito. Márcio Chess. Sebastião, eu queria fazer uma pergunta como editor. Eu admiro muito o lançamento desse livro, a escala desse livro, a qualidade desse seu livro. E numa época em que as revistas, muitas revistas estão sofrendo cortes de custos e tendo dificuldades de sobrevivência e tal, eu queria saber se você pode nos dar dicas de modelo, de modelo editorial que funcione e de quantos livros você pretende vender, quantos livros você tirou e se vai vender no mundo inteiro. O livro está sendo vendido no mundo. Eu vou começar de trás para frente. O livro está sendo vendido no mundo inteiro. Ele foi tirado em seis línguas. Possivelmente, com a exposição na China, o ano que vem, passe uma sétima língua. E se a gente chegar a fazer uma apresentação mais longa nos países árabes, uma oitava língua. Mas, pelo momento, são oito línguas. O livro foi tirado em 50 mil exemplares que a gente imaginava... 50 mil? 50 mil. A gente imaginaria que seria suficiente por algum tempo na taxa. Mas 50 mil duraram 20 dias. E foram retirados mais 50 mil, mais 50, nós estamos em 250 mil. 250. 50 mil. 250 mil em quatro meses. quatro meses de tiragem. O Benedito Taschen acredita que nós vamos chegar a um milhão de livros. Sensacional. É sensacional. Realmente sensacional. Ele teve uma surpresa, eu maior ainda. Agora, existe um segundo livro. Existe um outro livro que faz 70 centímetros, fechado, aberto, 70 centímetros por um metro. É um livro de colecionadores, um livro muito especial, um livro caríssimo. Esse tirado em uma tiragem limitada, limitadíssima. São 3 mil exemplares. Sendo 2.500 exemplares que são vendidos a um preço razoável de torno de 4 mil, 5 mil dólares. E um outro um pouco mais caro, 500 exemplares, começaram a ser vendidos em torno de 9 mil, 10 mil dólares. E esse vai aumentando de preço em função do que ele começa a ficar raro. Foram tirados em cinco séries de 100. Uma série já desapareceu, uma segunda está em processos de desaparecimento também. Então, ele está indo também. Então, vem dando muito, muito bem. Beto, já já eu te passo a palavra. Nós vamos agora para outro ligeiro intervalo. Voltamos logo com o fotógrafo Sebastião Salgado. Voltamos para o terceiro bloco da entrevista com o fotógrafo Sebastião Salgado. antes de passar para o Beto, só para completar as suas informações, esse dinheiro arrecadado com a venda dos livros, para onde vai? Vai para... Vai para a taxa, hein? Eu pego uma pequena percentagem dele. Perfeito. Beto, Ricardo. Sebastião, recentemente o jornal O Globo publicou um especial com imagens que você fez entre os Avagoajá, que é uma etnia, talvez um dos últimos povos caçadores e coletores da Amazônia, com uma população muito reduzida de 420 pessoas, grupos ainda isolados, cuja área no Maranhão está invadida por madeireiros, por fazendeiros, narcotraficantes, a duplicação da Ferrovia da Vale, que é patrocinadora do seu trabalho, tangencia a área no sul, criando uma turbulência na região. como é que você sai desse mergulho que você fez numa situação totalmente contemporânea, meio maluca que o Brasil tem de, ao lado da tecnologia, das commodities, da exportação, dos corredores e do desenvolvimento e do progresso, tem populações praticamente isoladas. Beto, eu só vou pedir para você comprimir mais as informações e fazer a pergunta. Então, é isso. Como é que você, que futuro você vislumbra para essa situação que você mergulhou recentemente? Olha, essa história, como você acabou de dizer, foi recentíssima. Depois que a gente abriu a expulsão no Rio de Janeiro, dia 28 de maio, eu fui para o norte, noroeste do estado do Maranhão para fazer essa história com os Aua. Tem uma organização na Inglaterra chamada Survive International que eu trabalho muito com eles. Eu trabalhei muito com eles com o problema dos Bushmen na Botsuana e outros povos. Então, eu me comprometi a eles, no momento que eu tivesse uma oportunidade, eu ia trabalhar com o Zalá. E está acontecendo um problema terrível com o Zalá. É um território homologado, um território definido por lei e está sendo, como você disse, roubado por propriedades rurais, os madeireiros violando. Hoje, com uma produção de droga incrível no território que está sendo desmatado. Nós fizemos uma reportagem fotográfica, eu fui acompanhado por uma jornalista, para mim, muito importante no Brasil, a Miriam Leitão, e nós dois juntos fizemos um compromisso de trabalhar junto com a comunidade Aua. E fomos bem recebidos pelos Aua e a FUNAI nos ajudou enormemente. e a nossa vontade é que essa matéria seja o início de um movimento para provocar a desintrusão da terra Aua. Às vezes, as pessoas falam, principalmente, não é, o movimento ruralista brasileiro, de que são 400 índios para um território imenso. E as pessoas esquecem de falar que aquele território não é só território indígena. Aquilo, terras da União, são territórios de todos os brasileiros, dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações futuras, e que é um território brasileiro que está sendo invadido, que está sendo roubado e que tem que ser protegido. Aquele território da União e os indígenas são os guardiões desse território da União. Estão vivendo numa situação dramática e o que é fantástico, esse território que deve fazer talvez o tamanho da Bélgica ou uma vez e meia a Bélgica é um território relativamente grande, mas não tão grande a si, está hoje inteiramente cinturado de fazendas e mordendo dentro do território da União e indígena. E ali dentro vivem ainda três grupos de auá que nunca foram contactados. Vivem ainda na pré-história e pressionados por um mundo hipermoderno de fazendas, de caminhonetes, de tratores, de telefone e isso que eu acho uma coisa mais fabulosa no Brasil, onde a Amazônia brasileira possui mais de cem grupos isolados que ainda não foram contactados e que eu acho que nós teríamos uma obrigação imensa de preservar esse território. Eu tinha muita vontade que o meu próximo corpo de trabalho fotográfico fosse em direção aos povos indígenas da Amazônia. Olha... É o teu próximo projeto. Não sei se é, eu quero que seja. Vamos ver se eu consigo fazer. Desculpe a interrupção. É para interromper. Em 2000, há 13 anos atrás, quando eu tive o privilégio de estar com você lá em Amorés, você estava iniciando o Instituto Terra, você explicitamente numa noite me contou o projeto Gênesis e me disse, olha, eu estou calculando pelo tempo que eu tenho para planejar isso, o desgaste físico que vai dar e o tempo que eu tenho para fazer, esse vai ser meu último grande projeto porque quando eu terminar eu vou estar velho demais para fazer fotografia desse porte. Hoje, você está explicitamente mais novo que em 2000. Qual é o teu próximo projeto? É isso aí. Olha, o Washington, fotografia é que nem bicicleta, se a gente para de pedalar, a gente cai. então tem que ir. Você entende? Eu fui fotografar uma vez o Dom Manuel Álvares Brava no México quando ele estava fazendo 100 anos e eu cheguei e falei, salgado, eu tenho que te mostrar minhas fotografias. Eu falei, não é possível, o Dom Manuel ainda fotografando, ele estava começando a inchar as pernas, ele tinha uma bacia de água quente que ele colocava o pé todo dia e ele fotografava o pé dele dentro da bacia. Quer dizer, fotografar, eu acho que vou continuar fotografando. Eu não sei por quanto tempo, fisicamente, eu acho que eu estou bem, mas é necessário muita organização, é necessário, eu estou cansando mais necessariamente, mas eu estou com muita vontade de fazer esse projeto brasileiro. Esse projeto da Amazônia talvez não seja só o Brasil, mas o centro principal do Brasil, que é o principal da Amazônia é brasileiro. Olha, nós não temos, nós vivemos aqui, somos descendentes de imigrantes, a boa maioria da gente, nós temos uma grande componente indígena em todos nós que estamos aqui dentro. Nós não temos história, nós vamos buscar a história média, a idade média dos europeus, nós vamos buscar a história asiática, nós vamos buscar a pré-histórica dos outros e nós esquecemos que nós temos a nossa história, uma história fabulosa. Através dos nossos indígenas, a nossa pré-história ainda existe hoje com os grupos isolados. Eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho e eu queria fazer esse trabalho no sentido, não fazer um trabalho para a minha geração, mas fazer trabalho para os meninos que estão na escola secundária, para os meninos que estão na universidade. Quem sabe se a gente não poderia ajudar a criar uma autoestima de respeito por essas culturas indígenas que têm que ser protegidas. Nós não podemos eliminar a nossa história. Eliminando a floresta como nós estamos eliminando hoje, invadindo os territórios da União onde os índios são os guardiões, nós estamos destruindo essa grande referência. Nós somos um dos poucos povos no planeta que convivem ainda com o seu passado. Então, eu queria mostrar, eu queria, através das fotografias, ver se a gente conseguisse que conseguisse que os brasileiros tivessem um respeito para essa cultura. Não é que nós não temos. Se a gente olha o que os canadenses fizeram com os indígenas no Canadá, eles destruíram toda a cultura indígena no Canadá. O que os americanos fizeram com os indígenas nos Estados Unidos foi uma catástrofe. O que os australianos fizeram com os aborígenes foi uma catástrofe. O Brasil foi diferente. Nós temos uma instituição que eu tenho o maior respeito por ela, que é a FUNAI. Nós temos uma quantidade de antropólogos que tiveram um comportamento fantástico, de indianistas heróicos. E que fizeram com que o Brasil seja o único país do mundo que tem 12,5% de território indígena e que ainda tenha uma grande quantidade de povos indígenas que estão aqui. Então, Washington, você combina com a Lélia e é só falar com ela que ela faz o projeto. Eu queria retornar um pouco ao que o João e o Augusto estavam falando antes e até complementar. Me corrija se os números estiverem errados. Na época do analógico, você dizia que você viajava com 600 filmes e 28 quilos na bagagem. Agora, você viaja com 800 ou 1 quilo de cartão de memória. 800 gramas. 800 gramas. Você se vê fazendo um próximo trabalho, talvez esses dos índios, só usando o celular e aí lindo, leve e solto? Não, celular jamais eu faria porque a minha fotografia, eu preciso de uma certa qualidade que o celular não me dá. Eu preciso de uma câmera que eu tenha confiança. Eu aprendi a trabalhar com essas câmaras. Eu tocando essas câmaras é uma continuidade dos meus dedos, do meu olho, da minha mão que o telefone não é. Eu aprendi a ver através do visor. Eu não sei ver através de uma tela, esse pequeno vídeo que a câmera tem. Da minha câmera digital, eu desligo, eu não vejo que é um fator de desconcentração. Então, eu vou continuar na câmera, isso não tenha dúvida. Você, Sebastião, fez uma caminhada de 850 quilômetros na Etiópia, a pé. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa caminhada e aproveito para te perguntar o que é mais difícil. Caminhar 850 quilômetros ou passar por uma bateria de entrevista como essa que você tem passado aqui. É muito mais fácil caminhar os 850 quilômetros, não tenha dúvida. Mas também não é difícil caminhar os 850 quilômetros. Eu tinha um pouco de medo, porque quando eu comecei a caminhada, a pé porque é uma região de montanhas que não tem estradas. Eu tinha uma vontade imensa de entrar nessa região e eu queria fazer uma viagem que fiz no Velho Testamento. São populações que vivem completamente isoladas depois de quatro, cinco dias, uma semana de marcha, uma grande parte dessas pessoas já estavam protegidas do que a gente poderia chamar da cultura ocidental. Viviam da maneira delas. São tribos dessas montanhas da Etiópia. Então, eu tinha um pouco de medo para ver se eu já estava com quase 65 anos, se eu resistia a fazer uma caminhada dessa. E o físico não foi um problema. Aliás, não foi um problema nada. Tudo foi certinho. Nós organizamos uma expedição. Nós tínhamos 18 jumentinhos. E na Etiópia, quando você aluga um jumento, você aluga o dono do jumento. E eu tinha 15 proprietários de jumentos que vieram, que um deles levou o jumento do padre. O padre tinha três jumentos que passou, confiou a um vizinho. E nós fomos embora com 15 pessoas que trabalhavam no transporte, 18 jumentos, três pessoas que me ajudavam e um cozinheiro. Fiz uma viagem de sonho. O cozinheiro era aquele que caía do jumento de vez em quando. Exatamente. Nós alugamos uma mula para o cozinheiro, porque ele veio de Addis Abeba e era urbano, ele não sabia andar. Então, a gente alugou uma mula, ele caminhava um pouco e sempre estava a cavalo, mas ele acabava dormindo em cima da mula e caía da mula. Olha, aquilo... Nós fizemos uma equipe, uma equipe fabulosa, uma amizade fantástica. E fizemos e atravessamos. Eu tinha um... Eu sempre tenho um telefone satélite e levei um de reserva o caso que tivesse um problema, porque uma organização chamada Geodecoberta, na Suíça, organizou essa viagem para mim. Uma organização que faz viagem para cientistas, para universidades e a cada dois dias, com o GPS, eu dava a minha posição e eles me informavam se eu estava indo na direção certa através do controle de fotografias satelitárias, satélites. Então, eu fiz a travessia, foi talvez a viagem mais fantástica que eu fiz toda a minha vida. Sebastião, nessas viagens todas, a propósito, qual foi o lugar mais bonito que você fotografou? Olha, é difícil de dizer, Augusto, porque é tudo muito bonito. Essa viagem mesmo, na Etiópia, eu tive a oportunidade de descobrir coisas fantásticas. Olha, o início da nossa história, não é? Da nossa história, de referência, que é a população egípcia, eu descobri por que ela aconteceu. nessas montanhas da Etiópia, existem vales inteiros que foram embora. Existem erosões como o Grand Canyon, nos Estados Unidos, e terras hiperférteis que foram sendo levadas pela erosão das ruas à bacia do rio Tequese, que é o principal afluente do Nilo Azul. E essas terras foram levadas pelo Nilo Azul ao corpo principal do Nilo e foram depositadas nas margens do deserto no Egito que permitiu criar essa civilização. Para mim foi, assim, uma coisa tão incrível de ser a primeira pessoa que pôde andar por lá e de constatar tudo isso. Eu fiz uma viagem no mundo judeu-cristão, porque os etíopes, a grande maioria, são cóptas, hoje uma parte muçulmana, e um pequeno grupo de judeus, e o pequeno grupo de judeus negros da Etiópia, uma grande maioria, foi embora para Israel na metade dos anos 80, mas ficou ainda uma pequena parte. Então, eu fiz uma viagem no mundo judeu-cristão que, na realidade, é o meu mundo. Eu não era um estrangeiro ali dentro, os comportamentos eram o mesmo. E, uma vez, eu chegando em uma aldeia profundamente cansado, que a gente caminhava muito para, às vezes, durante um dia, e eu cheguei cansado. Vieram as senhoras, retiraram a minha bota, vieram com uma bacia de madeira, uma gamela, cheia de água, retiraram a minha bota, lavaram meus pés, enxugaram e beijaram meus pés no símbolo de humildade profunda do cristianismo. Olha, eu fiquei tão emocionado de poder viver o início do cristianismo, poder conhecer o início da minha história nessa viagem. Foi um famoso estilo. Sebastião, quando você começou a fotografar animais em Galápagos, você mudou de equipamento? Não, eu não mudei de equipamento, eu mudei de comportamento. Eu, para mim, era complicado fotografar os animais. Até então, eu só tinha fotografado um único animal, nós. Então, eu cheguei em frente a uma tartaruga, uma Galápagos, uma tartaruga gigante daquela, 250, 300 quilos, enorme tartaruga. Eu quis fotografar a tartaruga. Me aproximando, ela foi andando, ela foi embora, não quis ficar muito perto de mim. Eu precisava dessa tartaruga, de uma maneira de posicionar essa tartaruga que pudesse ver a personalidade, a dignidade dessa tartaruga. E foi complicado. Aí eu falei, olha, passei horas pensando, eu falei, vou tentar chegar a essa tartaruga no nível da tartaruga. Então, coloquei de joelhos, quando eu coloquei de joelhos, ela parou, começou a olhar para trás. Aí eu deitei, comecei a caminhar em direção a ela com o meu cotovelo. Nesse momento, ela veio a mim, ela veio a minha direção. Quando ela começou a andar para mim, eu comecei a andar para trás para dar a entender a ela que eu estava respeitando o território. Olha, ela veio a mim, veio me ver com a mesma curiosidade que eu tinha de vê-la. E aí, a partir desse momento, nós éramos dois animais, você entende, que não eram predadores um do outro, que respeitavam o território um do outro e eu pude fotografar essa tartaruga. Você também fez isso com jacarés no pantaláu depois, essas lições aprendidas. Olha, a última história que eu fiz, no Pantanal, eu passei uns dois meses no Pantanal para mim. Um jacaré e meio. Não. Uma lagoa com muitos jacarés. Nós tínhamos em torno de uns 10 mil jacarés. Era no fim da época seca e, nesse momento, tem muito pouca água, os jacarés vão se concentrando em algumas lagoas. Eu tentei chegar nesse grupo de jacaré também da mesma forma que eu tinha chegado na tartaruga, me escondendo um pouco no mato. E os jacarés são vivíssimos. Eles vêm em 180 graus e eles começaram a andar todos para a água. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, vou chegar em jacaré, vou vir de jacaré. Também fui deitado, fui me arrastando em direção a eles. Eles acharam aquilo engraçadíssimo. Eles começaram a sair da água. Olha, teve jacaré que riu, você entende? Subiam nos outros. Absolutamente. Olha, eu te digo, é verdade. Eles se colocavam em cima do outro. Eu pude trabalhar com esses jacarés sem nenhuma restrição. Me encostar quase os jacarés. Meu filho que estava filmando fez a mesma coisa. Ele veio, a partir do momento, quando era meu filho que estava muito perto, eu falei, olha, estou com medo de comer os jacarés com o meu filho aqui, porque eram jacarés enormes, os jacarés do Pantanal. Mas, olha, pude trabalhar com os jacarés sem o mínimo problema. Na realidade, eu descobri no Projeto Gênesis que você tem que respeitar tudo. Para fotografar a paisagem, você tem que respeitar a paisagem. Você tem que tentar compreender a dignidade da paisagem. Eu, no Alasca, no Brooks Ranch, eu tinha um aviãozinho que me colocava num lugar, num ponto, e eu subia aquelas montanhas que são muito fáceis. Ascensão é muito fácil. É muito alto, mas é muito fácil. Eu começava uma ascensão às quatro, três e meia, quatro horas da manhã, porque você tem muita luz, era no mês de junho, e eu chegava lá em cima, ali para as nove horas, a gente subia às vezes mil, mil e duzentos metros, eu sentava em um ponto sozinho e tentava compreender aquela luz, tentava compreender aquele mundo mineral, tentava compreender aquelas marcas, aquelas erosões provocadas pelas avalanches no inverno, e olha, a partir desse momento, eu me sentia numa unidade total com o meu planeta, sabe? Eu me sentia totalmente na natureza, o planeta me dava esse poder de trabalho, e eu passava a ter um amor tão grande naquela relação que as fotografias, eu espero que elas transmitam esse estado do espírito. vamos para mais um intervalo ligeiro e voltamos logo para o último bloco da entrevista com o fotógrafo Sebastião Salgado. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. Sebastião, eu também fiquei muito curioso com a história do Gorila das Montanhas, é esse o bicho que você fotografou. Você me pareceu também muito interessado na figura ali, porque ele se viu na lente, e você se viu nele, alguma coisa assim, eu queria que você descrevesse esse encontro histórico. é, olha, eu quero só aproveitar para fazer um pequeno parênteses a propósito dos gorilas e as pessoas que forem no zoológico e vêem o gorila, fazer um protesto no zoológico a propósito do gorila. O gorila, para você ter um gorila no zoológico, você destrói uma família. A família dos gorilas é como a família dos humanos. Quando eu fui fotografar os gorilas, eu fui recebido por uma família. Você tem um avô, você tem um pai, você tem os filhos e você tem um respeito vertical como a nossa família humana. E para você conseguir um gorila para colocar num zoológico, você tem que matar um pai, você tem que matar uma mãe, porque um gorila de 300 quilos você não consegue levar, que é uma massa muscular total. Então, eles vêm, matam o pai, matam a mãe, roubam o filhote e levam o filhote e o filhote vai para o zoológico e é o filhote que vira o grande gorila que depois a gente vai visitar no zoológico, mas você destruiu uma família como uma família humana. E os gorilas também têm problema psicológico. Um gorila que está num grupo, que está numa família, que o pai é assassinado, a mãe é assassinada, os outros se desintegam, ele nunca mais se adapta em outro grupo de gorilas, eles acabam morrendo também. Então, eu acho que é uma falta de respeito profundo aos jardins zoológicos em geral do mundo. Mas, contando essa história, eu vim fotografar os gorilas de montanha. São 800 na região. hoje são muito menos, são 600 gorilas de montanha divididos em dois grupos. São os mesmos gorilas que estão vivendo nas montanhas entre o Congo, o Ruanda e a Uganda e uma parte deles que está na Uganda, no Buindi Impenetable Forest. Mas, é uma floresta, eram os mesmos gorilas. Hoje, com a pressão humana, esse grande parque, o único que tinha ali, foi dividido em dois. Mas, tem aproximadamente 300 de cada lado. Eu vim fotografar esses gorilas e a gente é aconselhado a não aproximar mais que 7 metros dos gorilas, mas eles veem a gente. A gente é recebido por essa família, eles estão na casa deles, eles têm a curiosidade de se aproximar. E um jovem gorila veio a mim, eu tinha uma câmera de médio formato, ainda fotografava com negativo nesse momento, e as lentes médio formato, elas são planas, não são como as lentes 35 milímetros, que são concorros. E esse gorilas chegou, mas ele chegou a 70, 80 centímetros de mim, e eu com o olho no visor, ele vem, ele começa a ver um movimento na frente da câmera, que era o retrato dele na lente. Um momento qualquer, ele coloca o dedo na boca e retira, e coloca outra vez, ele começa a ver que era ele. Ele se identifica, ele vê pela primeira vez ele no espelho e ele tem a noção da imagem dele. Olha, eu fiquei extremamente emocionado, ele também. Eu me senti, eu, na minha espécie, há 50 mil anos, a primeira vez que eu fui tomar água e que vi minha imagem num rio. Eu tenho certeza que se não houvesse toda essa interferência, esse momento desse gorila seguramente seria o início de uma evolução, mais uma evolução da espécie, que possivelmente levaria milhares ou milhões de anos a chegar a outra coisa, mas foi um momento muito forte. Lindo. Sebastião, você foi um economista muito bom, muito competente, se transformou num fotógrafo absolutamente fora de série. Qual é a terceira coisa que você acha que faria muito bem na vida? Olha, eu acho que eu não teria tempo para fazer mais nada, só isso, porque a fotografia entrou na minha vida, eu era muito jovem. Fazer duas bem feitas do jeito que vocês feijam é muito. Não, eu não sei se eu fiz duas bem feitas, mas eu tentei viver as duas de uma forma prazerosa. Olha, fotografia, para você fazer, você tem que ter um grande prazer de fazer, um grande conforto. quando você se dedicou de vez à fotografia. eu comecei a fotografia em 1973, eu tinha 29 anos. Perfeito. Quando eu descobri a fotografia, eu descobri a fotografia em 1970, mas fotografar, abandonar tudo que eu fiz e começar a minha vida de fotógrafo foi eu e eu tinha 29 anos em 1973. Desculpe, interrompi a tua resposta ao Washington. Você precisa ter um conforto muito grande. eu lembro em Portugal em 1975, na época da Revolução dos Cravos, eu ia na rua fotografando as pessoas, às vezes as pessoas estavam na janela e eu tinha um amigo francês, Felipe Chatelet, que trabalhava para a televisão francesa, era o repórter da televisão, ele andando comigo na rua. Eu notei, a partir do momento que eu fazia uma fotografia, ele vinha atrás de mim e pedia desculpas às pessoas que eu tinha feito uma fotografia, se desculpavam por mim. Eu falei, Felipe, para, porque se as pessoas, eu estou fotografando, eu tenho autorização para fotografar, eu tenho um grande prazer em fotografar e as pessoas têm um grande prazer em me dar a fotografia. Você só fotografa o que você tem uma autorização para fazer. Então, se você... é um fenômeno de curiosidade, você é um curioso. É um fenômeno de curiosidade, um fenômeno de integração com o que você está fazendo. Olha, se eu tivesse uma câmera fotografando nós todos aqui, a partir de um momento, eu ou o João, não importa, o fotógrafo que gostasse de fazer o que ele estivesse fazendo, a partir de um momento, nós seríamos uma unidade. Todo mundo aqui ia estar inteiramente ligado à minha câmera, a mim, a imagem que estaria dando à minha câmera. Isso não é só um fenômeno para os seres humanos, como acabei de falar, para os outros animais também. Eu acho que o fotógrafo tem que procurar esse conforto. Se você tem um grande conforto de fotografar humanos, ótimo. Se você tem um grande conforto de fotografar a natureza, ótimo. Se você tem um grande conforto de fotografar tudo, fotografar tudo. É um grande privilégio ter um fotógrafo. A profissão de fotógrafo é uma profissão muito recente. Ela não tem 100 anos e possivelmente com a mudança tecnológica ela chega a desaparecer. E olha, o privilégio de ser fotógrafo, muitos fotógrafos dizem que são artistas, eu não sou artista coisa nenhuma, eu sou fotógrafo, porque é um privilégio total você ser fotógrafo. As oportunidades que você tem de ver, de conhecer, de participar, de, na realidade, ligar a sua vida ao momento histórico que você está vivendo e na parte alta do momento histórico. é um, olha, eu tenho uma quantidade É uma verdade saudável nisso, é bonito. É extremamente saudável e quase todos meus amigos fotógrafos viveram muito. Eu tenho vários amigos que morreram com mais de 70 anos, porque você vive de uma maneira de paz, você entende? Muito interessante. Sebastião, por que a predileção pelo branco e preto? Você chegou até a dizer que o teu coração é branco e preto? O Astor Leveto já interpretou como coisa de Corinthians. Você me desculpa. O coração do Astor é branco e preto, o meu é tricolor. Olha aqui, olha a resposta, por favor, ouça a resposta. O seu é branco e preto, o meu é tricolor, o meu é fluminense. Espera aí. Mas olha, o branco e preto não foi a opção. Eu comecei no início a fotografar em cor, em branco e preto. Mas sempre por encomendas, não é? De agências. Não, quando eu comecei a fotografar eu não tinha encomendas de ninguém. Eu comecei a fotografar por mim mesmo, descobrindo a fotografia e descobri logo no início que eu fotografando em cor o azul, o vermelho, o verde, eles, no momento do retorno da imagem que eu tinha realizada na fotografia, eu tinha um vermelho muito vermelho, um azul muito azul, um verde muito verde. E pensando no retorno da imagem me dava uma enorme descontração para fotografar a pessoa. Se eu estivesse fotografando a minha preocupação do retorno das cores em você me desconcentrava muito e sabendo que todas as cores que estão em você iam ser transformadas em gama de cinza que na realidade o branco e preto é uma abstração. E nessa abstração eu poderia eliminar todo o fator de desconcentração e me constar na sua dignidade. E aí eu poderia fotografar sem nenhum problema que isso apareceria em branco e negro. Então, já naturalmente eu fui em direção ao branco e negro. Tiveram outras razões, por exemplo, na época a gente fotografava com slides, com diapositivos. E o diapositivo, você vinha, montava o diapositivo, o seu filme estava ali todinho, a sequência, você selecionava três ou quatro fotografias que você gostava mais, as outras você abandonava e você rompia a sua sequência. Para mim, eu sou um contador de história e essa sequência fotográfica que eu tinha na minha prancha de contato, uma prancha atrás da outra, me permitia reviver a história que eu fotografei. Olha, uma vez eu estava fotografando o Equador e eu tive uma hepatite e eu não tinha muito dinheiro para voltar, para me tratar e voltar a fotografar outra vez, eu continuei fotografando doente, mas passei maus momentos e tudo, realizei meu trabalho, voltei para a França, fiquei melhor e tudo e fui editar a minha fotografia. no momento de trás eu fiquei doente igualzinho no momento que eu estava fotografando, porque você vive a sua história outra vez e depois que você faz suas tiragens de leitura, você continua a viver sua história. Então o branco e o preto me dava essa possibilidade. Hoje ainda muito mais, eu fotografo com duas câmeras e a câmera digital permite uma sequência perfeita entre uma câmera e outra. Eu faço uma fotografia com a câmera, a outra depois, uma sai depois da outra na minha prancha de contato, ainda melhor do que era antes. E outra coisa com o branco e negro, quando você olha uma fotografia branco e negro, você, Augusto, você vai ter instintivamente uma tendência a colorir a imagem, porque tudo é em cor, nada é em branco e negro. Nesse momento, a imagem é um pouquinho sua também. Então existe essa predisposição de todas as pessoas em direção ao branco e negro também. Você acha que a foto que você fez do atentado ao Regan, que acho que pela Gamar ainda, você estava... Não, era pela Magna, eu já estava na agência Magna. Você acha que marcou ali a tua entrada mesmo para o fotojornalismo ou foi só mais uma foto daquele momento? Você foi um dos únicos ou um dos primeiros a fazer a foto do atentado ali? Não, de forma alguma marcou. Eu, quando fotografei o atentado, eu já estava na agência Magna, que é a agência mais complicada, mais difícil de entrar no mundo. Eu já estava realizando uma reportagem para o New York Times. Conta a história dessa foto, como foi a seleção? Só para quem não conhece a história. Não, foi em 1981. Era uma reportagem que eu estava realizando para o New York Times Magazine por 100 primeiros dias do presidente Reagan. Então, eu fui até a Casa Branca, fui aceito na Casa Branca para fazer uma série de uma semana de fotografias do presidente Reagan. A gente estava trabalhando para a capa da revista do New York Times em 12 páginas. Então, eu tinha que realizar uma sequência muito grande. Mas, essa série de fotografias que durou um minuto, porque depois eu cronometrei, tinha uma câmera de televisão fixa, eu vi que o atentado durou um minuto. Ela não fez nada mais nem nada menos na minha vida. Ao contrário, essas fotografias foram utilizadas nesse momento, foram fantásticas, me deram uma grande entrada econômica, mas, eu retirei essas fotografias. Essas fotografias nunca mais foram vistas, porque eu fiquei com muito medo. Assim que eu cheguei de volta à Casa Branca, eu encontrei um fotógrafo que tirou um cartão de visita que me deu fulano de tal presente no atentado do... do... do Kennedy, não do Roberto, do John. Do John. Eu falei, olha o perigo que eu estou correndo. eu já tinha realizado um trabalho de muitos anos na América Latina, na África, e aquele minuto de fotografia poderia matar a minha referência de fotógrafo. Então, eu e a Lélia discutimos, essas fotografias foram apresentadas uma só vez e elas desapareceram. E todo folclore que se conta, então, é todo um folclore criado, né? Sobre o quê? Que você ouviu os tiros e como você era seu americano, achou que não era nada, saiu correndo, fotografou... Não, não, tudo isso é verdade. Houve, aconteceu uma história dentro da história. Eu estava... Na realidade, eu comecei a trabalhar com o presidente Reagan na Casa Branca, no sábado, quando eu cheguei na Casa Branca, me apresentaram. Na segunda... No domingo, ele fez uma saída só para mim, porque ele não estava bem na opinião pública americana. Então, o New York Times, principal jornal americano, principal revista americana, e eles estavam altamente interessados na história. Então, no domingo pela manhã, ele era protestante, ele saiu da Casa Branca sem avisar ninguém na imprensa, sem nenhuma segurança, entrou numa pequena igreja protestante que está em frente à Casa Branca, exclusivamente para mim, fiz a série de fotografia. E, na segunda-feira, ele foi no Hotel Hilton fazer uma conferência, um dos hotéis Hilton, eu acho, fazer uma conferência para a indústria, os principais personagens da indústria de construção americana, e eu queria ir. Solicitei os caras da Casa Branca, o pessoal da imprensa, eles falaram, nossa, Salgado, aqui dentro da Casa Branca, dentro do avião presidencial, que eu ia fazer uma viagem com o presidente na quarta-feira, isso era na segunda, nós íamos até o Illinois, eles vinham trazer no avião do presidente, eu falei, isso nós podemos te dar, mas fora da Casa Branca, nós não temos autoridade para te acreditar nisso. Eu insisti muito, que eu tinha uma capa, tinha 12 páginas, e eles falaram, então vamos te dar um agente do FBI, esse agente te leva, ele te protege, não é um credencial, ele te fala, é um facilitador do seu trabalho. Eu falei, vamos embora, então a gente me pega e vamos, entramos num caminhão, desses caminhões baú, quando chegou dentro do caminhão baú, tinha os 30 agentes, todos vestidos em civil, cheio de uses, cheio de pistola automática, fazendo aquela coisa que todo policial faz, e eu começo, eles me apresentam, eu começo a falar com o meu inglês de brasileiro, e eles começaram a gozar da minha cara, e rir, você entende, morrer de rir, e fizemos uma relação engraçada, chegamos no hotel, eu fui fotografar, um momento eu vejo três fotógrafos saindo, eu sentia que estava aproximando o fim da conferência do presidente, os três se deslocaram atrás da cena, eu falei com o meu agente, eu quero ir ali, os caras estão indo esperar o presidente na porta do hotel, estava na cara, ele falou, ali você não pode ir, porque os três estão de pool, pool é quando você tem um personagem muito importante, e que você não pode ter duzentos fotógrafos, eles enviam dois ou três fotógrafos, que depois vão dar as imagens gratuitas para todos os outros, era um fotógrafo da United Press Internacional, da Associated Press e o do Time Magazine, aí eu falei, como é que eu chego na porta? Ele falou, só você fazendo a curva, dando a grande volta dentro do hotel, eu falei, vamos embora, eu comecei a correr, ele falava para mim, olha, quando o presidente dos Estados Unidos tiver, se você corre, a gente pode atirar em você, eu falei, mas você está me protegendo, vamos embora, ele corria, ele é muito gordo e tinha uma placa do FBI gritando FBI, FBI e nós fomos correndo. Quando eu cheguei na porta do hotel, eu tinha três aparelhos, eu tinha uma Leica M5, nessa época eu trabalhava com o Nikon, eu tinha uma Nikon com 24mm e outra com, não, com a 28mm e outra com uma 180mm. Quando eu chego na porta do hotel, eu correndo com a minha Leica M5 na mão, com um flash, eu escutei os tiros, fiz uma foto no momento que ele recebe o impacto. no início, efetivamente, eu pensei que era foguete, nosso presidente latino-americano, naquela época usava muito foguete, na África, mas imediatamente eu realizei que não era, era muito seco e muito rápido, eu falei, estão atirando no outro. E eu correndo, quem estava fazendo a proteção, meus colegas do caminhão baú, eles me deixaram entrar dentro do círculo, eu fui o único fotógrafo que entrou no círculo da ação. os outros três fotógrafos ficaram atrás do carro, da limusine do presidente e fizeram todos a mesma fotografia dele entrando no carro. E eu pude entrar, fazer toda a sequência fotográfica, eu usei primeiro a minha 28mm, que era a lente que eu podia trabalhar mais próximo, eu trabalhei junto, eu tenho uma foto do assessor de imprensa, do Brad, ele caindo e o sangue voando da cabeça, uma foto tão lenta que ninguém nunca utilizou. Eu circulei, fiz, eu terminei aquela câmera que estava intacta, 36 fotografias, e eu detirei a lente, troquei com a 180, que estava com filme artificial, um filme 3200 graus Kelvin, feito para o interior, e as fotografias fora ficaram completamente azuis. Mas eu fiz a sequência com aquela câmera, depois termino com a minha M5, eu tinha a impressão que a ação ia em uma velocidade incrível, e eu estava fotografando em câmera lenta. Depois um médico me explicou que a ordem que eu dava ao meu cérebro para fazer tinha uma defasagem entre a execução. Na realidade, eu trabalhei em uma velocidade incrível, porque em um minuto eu fiz 76 fotografias, ainda troquei uma lente. Sebastião, só para, vai dar tempo, nós temos dois minutos. Beto vai fazer a última pergunta, então. Eu queria voltar para o Gênesis, que é o livro e a exposição que está no Sesc Belenzinho até o final do ano. Perfeito. Saber o que vocês estão achando dessa exposição e como é que foi a escolha desse local, talvez a Lélia possa te ajudar a responder a essa pergunta. Qual a escolha desse local? A escolha do lugar. A escolha desse local. Enfim. Foi a escolha nossa. Nós quisemos fazer no Sesc. O Sesc, para nós, é a materialização da democracia. A democracia é um conceito. No Sesc, é uma realidade. Porque o acesso à cultura, o acesso ao lazer que o Sesc oferece ao fundo, no fundo, à classe trabalhadora, não é isso? de São Paulo é a mesma que a alta burguesia de São Paulo tem o direito, quase que exclusivo de ter. Ali todos têm. Então, para nós, muito importante. É uma equipe de uma seriedade absoluta e o local magnífico. Permitiu a Lélia desenhar uma exposição linda. São praticamente 300 fotografias, hiper bem distribuídas e eu quero aproveitar e convidar toda a população de São Paulo, todos os jovens, todas as crianças da escola para vir visitar essa exposição. Bom, não percam. Infelizmente, mesmo, nossas expressões estão dizendo isso, nosso tempo acabou. Eu queria registrar meus agradecimentos a Simonetta Persichetti, ao Beto Ricardo, ao João Weiner, ao Matheus Schertz, ao Washington Oliveto e ao Paulo Caruso. E agradecer especialmente ao Sebastião Salgado, que encontrou um espaço na sua agenda sempre apertadíssima para nos conceder essa entrevista. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto